Abertura O que Deus criou o vencedor em você Fez aquele abate às vezes com os salvos Sem pensar em nada que a perda é vida E te ver Sem contar os dias que me faz morrer Sem permitir jogar eu sorrir então Mas esqueça nem se eu quero ouvir Não, não, não Abertura Luz longe Já se vão os meus dias de paz Hoje Eu vou atrapalhando Vejo E o que eu sinto por ti é mais Quando te vi Aquilo era quase um amor Você me acelerou Acelerou E deixou de desigual Chegou pra mim Me deu daqueles sinais Depois desacelerou Eu fiquei muito É Sempre Venha A vida pra você Será tudo Aventura E pra gente Se amar A mais Quando te vi Aqui verá Vá Se amar Ae E Que Se amar É A Se amar É Se amar E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL